Pessoal, vamos a parte das substituições, apesar de a gente já ter visto, trabalhado com substituições de colunas, então a gente viu que se a gente passa uma nova coluna ou uma coluna existente, passa um novo conjunto de valores para essa coluna, essa coluna vai virar a nova coluna automaticamente. Então, vamos pegar novamente uma idade, porque a gente acerta o ano de nascimento aqui. Então, vou falar aqui, o meu df1, idade, vai ser igual a um np.random. Eu quero gerar até, jogador de futebol vai até 40, então vou gerar até 22. n igual a len df1, ou seja, opa, desculpa, size, igual len df1, ou seja, vou gerar a mesma quantidade que eu tenho nesse df1, para não ter que ficar contando. Eu vou pegar e colocar mais 18 nesses caras para gerar de 18 a 40 anos. Então, df1, certo? Então, a idade, vamos pegar, era 23, 44, 46, 22, 25, 32, eu alterei a colunidade, simplesmente me referenciando a ela e atribuindo novos valores a ela. E a gente viu também, só para fazer um outro exemplo, para a gente acertar agora o ano de nascimento, vou colocar aqui, df1, o ano de nascimento já existe, então o ano de nascimento já existe, vai ser igual ao dfidade.apply, vou passar um lambda para ele, que vai receber um x, que é a própria idade, e vou retornar 2020, menos o x. df1, desculpa. Então, temos aqui o nosso df1. Agora com a idade certinha aqui, vou pegar aqui o cara de 84 anos, 86, sou de 85, 85, então está certinho o cálculo da idade. Tudo bem? Então, se eu me referenciar uma coluna que já existe e atribuir novos valores, ele substitui a coluna. Da mesma forma, eu posso fazer isso com as linhas. Lembrando que a gente tem duas formas de nos referenciarmos as linhas, com o lock e com o iLock. O iLock posicional, o lock é o índice de fato. Só que aí vamos tomar cuidado que quando eu estou utilizando o lock, que é o índice de fato, se eu tiver índices repetidos, isso pode me causar problema. Então, ao invés de um único valor, eu tenho que passar uma matriz de valores ali para ele substituir. Mas vamos lá. Vou substituir esse último cara aqui. Então, vou colocar df.iLock, opa, lock9. df1, eu sempre esqueço de colocar o df1. Certo? Ó, é uma series dessa última coluna e eu vou falar o seguinte, ó. Você vai ser igual aí, pode ser np array, pode ser series. Lembrando que a series eu tenho que especificar o índice, pode ser lista, tá? Eu vou falar o seguinte, ó, esse carinha aqui. Na verdade não vai ser o Rafael, ele vai ser o Rogério, tá? O CPF dele vai ser outro. C777, 666, 556, 544. O curso dele vai ser contínuo. A idade dele vai ser 20, para facilitar minhas contas. Ele vai ser de Jales. Ele nasceu no ano de 2001. Então, se eu fizer isso, ó, atribuir o novo conteúdo ao elemento de índice, cujo valor do índice é o 9, tá? Ele vai pegar, da mesma forma que na coluna, né? Ele vai substituir aquela linha, aquela referência, por esse novo valor que foi atribuído, tá? E se o CPF, você fala, ah, eu quero substituir a terceira linha. Então, 1, 0, né? 1, 2, tá? Então, o índice da terceira linha aqui é o 2, certo? Não necessariamente está batendo aqui com o 2, né? Porque ficou sequencial, mas, enfim. Se eu quiser acessar com o iLock, ó. iLock. Vou pegar um que dá conflito, esse cara aqui. Então, vai 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tá? Eu quero o elemento de posição 9, lembrando que a posição começa no 0. Ele vai ser igual, esse cara aqui. Ah, o Avelardo, 6, 6, 6, 5, 5, 5, 4, 4, 4, 3, 3, tá? Também é possível. Vou colocar o df1, tá? Então, aquele elemento que antigamente era o William, tá? Na posição 9, ou na décima posição da tabela, como preferir, tá? Eu consigo substituir os elementos dele. Ok? Simplesinho, né, gente? Então, acesso a um determinado elemento, pode ser uma coluna, pode ser linha, e atribuo um novo valor para aquele elemento. Certo, pessoal? Então, até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.